Ai, papaião de férias, Fonteia Lagoas! É de Gamael, o retorno do estagiente. Praia, sombra e água fresca. Verão de boa é um desse. Mas, ó, fique seguro, viu? Se beber, não dirija. Capacete é no grau. Faça a revisão, respeita a sinalização. Porque no verão, se tá seguro, tá de boa. DETRAN, Governo de Alagoas. Quando você é referência, o trabalho é constante. Estamos entre os 2% de hospitais no Brasil que possuem a Certificação Internacional de Acreditação e o único hospital de Alagoas a renovar essa conquista por duas vezes. Santa Casa de Maceió. Responsável Técnico, Dr. Arthur Gomes Neto. CRMAL 2503, RQE 1874. O nosso dia a dia está ligado à vida de cada alagoano. Porque ouvimos as pessoas na defesa dos direitos da sociedade e da liberdade de expressão. Contribuímos relatando os fatos mais importantes com imparcialidade e independência que nos tornaram referência ao jornalismo alagoano. Nenhuma outra empresa dá tanta atenção aos acontecimentos que impactam o nosso cotidiano e transformam a vida do nosso povo. Criamos todos os dias uma forte relação de confiança com os nossos telespectadores, ouvintes, leitores e internautas. É assim que mantemos a organização Armando Velo próxima de você, a Lagoano. Informamos, debatemos e repercutimos. Nós vamos até a notícia para a notícia chegar até você. O desaparecimento de uma pessoa causa uma imensa dor. A busca imediata e ordenada é primordial para que a pessoa seja encontrada. Por isso, o PLEAD, Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos do Ministério Público de Alagoas, é o canal mais rápido para você ter o seu ente querido de volta. Só em 2023, já encontramos mais de 500 pessoas. Ligue 82-99182-0121. A sua esperança começa aqui. Relevância no conteúdo, credibilidade e imparcialidade. Esse é o papel da Gazeta de Alagoas. Ao longo dos seus 90 anos, noticiando os grandes acontecimentos da nossa história. Virando mais uma página. Chegou a nova Gazeta. Pensada para proporcionar uma melhor experiência na leitura. Na sua edição impressa de fim de semana. Ou no seu acesso diário na plataforma digital. Novo design. Nova diagramação. Um time de novos colunistas para reforçar a linha editorial. Gazeta de Alagoas. 90 anos. A sua principal fonte de notícia. Segura e apurada de fato. Já estamos de volta e vamos direto para as ruas da capital lagoana. Na parte alta de Maceió. Ali no tabuleiro dos Martins. O repórter Fernando Palmeira. Ao lado do Chico Nogueira. No Detran Lagoas. Já que a operação Lei Seca. Registrou um aumento no número de ações realizadas. E uma redução de condutores. Flagrados sob efeito do álcool em 2023. Em comparação com o ano em 2022. Isso para mim traz números positivos. Uma mudança de comportamento dos condutores. Que passaram a entender a importância também do Estado nessas operações. E a Lei Seca tem um trabalho muito decente. Um trabalho que realmente respeita o Código Nacional de Trânsito. Foram 474 ações realizadas pelos agentes da Lei Seca em 2023. E no ano anterior foram 408 ações. Um aumento de 16,17%. Fernando Palmeira. Traga as novidades nesse balanço. Sobre o número de ações que a Lei Seca tem realizado em Alagoas. Fernandão. Bom dia para você. Ok, meu caro Vider Lara. Hoje um abraço para você. Um bom regresso das suas merecidas férias. Um bom dia. E já desejando boa tarde para toda a galera da equipe. Para quem nos dá o privilégio da audiência. E nós estamos nesse momento aqui na sede do DETRAN Alagoas. Para fazer uma rápida retrospectiva de 2023. E saber como começamos o ano. E o DETRAN preocupado aí em conscientizar educação para o trânsito. E a gente conversa com Sérgio Oliveira. Chefe de planejamento da fiscalização do DETRAN Alagoas. Que nos fala sobre o que é que já está sendo feito em 2023. E também fazer uma rápida análise e uma comparação com 2023 para 2024. Então pessoal, a gente em 2023 tivemos 20% mais de ações do que no ano de 2022. E com isso a gente quer dizer que vamos seguir 2024 no mesmo patamar. Ou seja, sempre fazendo ações, sempre fazendo abordagens. Sempre tentando trabalhar essa questão do álcool e a direção. A gente sabe que a mistura é perigosa. E o DETRAN Alagoas trabalha para evitar esse tipo de associação. Ou seja, ninguém aqui é contra que a pessoa consuma a sua bebida. Não tem essa negativa. A negativa que tem é exatamente aquilo que a Lei Seca faz o seu trabalho. É quando faz essa associação. E a gente evita isso com mais ações, com mais determinação. E para isso o DETRAN de Alagoas está fazendo um trabalho todo especial desde o Natal já. E vai seguir até depois a pré-carnavalesca e pós-carnavalesca. Ou seja, a gente vai até o carnaval com a operação verão. Mas fazendo tudo da mesma forma que sempre fizemos. Com mais atenção e com mais determinação. De um ano para o outro nós tivemos aí um aumento de 474 ações realizadas pelos agentes da Lei Seca em 2023. E no ano anterior tivemos aí 408 ações. E passamos aí para 2023 com um aumento considerável dessas ações. E claro, já nos preparativos como você disse para o carnaval. A tendência é que a Lei Seca esteja mais presente para fazer uma prevenção inclusive evitar o número de acidentes. Positivo. É como a gente falou agora anteriormente. Nós temos 20% a mais de ações do que entre 2003 e 2022. E vamos seguir nesse mesmo patamar. É importante que se diga em que mesmo a gente fazendo mais abordagens. Ou seja, nós fizemos quase 20 mil abordagens a veículos no ano de 2023. Nós obtemos uma redução dos casos de alcoolemia. Ou seja, a situação de alcoolemia diminuiu muito. E a gente faz a seguinte leitura. Daí a gente entende que a população está vindo para o nosso lado. A população está vindo para o lado da segurança pública. A população está entendendo. Eu espero que continue assim. Porque a gente vai fazer as abordagens na mesma quantidade. Esperando sempre ter essa redução. Não é interessante para o Detran de Alagoas fazer esse tipo de arrecadação. Essa arrecadação o Detran de Alagoas não precisa dela. Nós temos outros meios para sobreviver. Então essa arrecadação a gente evita tê-la. Quando não tem jeito a gente vai ter essa arrecadação. Porque é da própria vontade do cidadão. E aí sim existe lei para isso. 19.787 testes foram feitos no ano passado. Esse ano se pretende aumentar mais esse número de testes de alcoolemia? Esse ano é mais ou menos assim. Nós vamos ter esse mesmo número de testes de alcoolemia. Certo? E tentando fazer esse aumento para ter aquela disposição de estar em todo canto. Por exemplo, a gente sempre ocupa a cidade de Maceió. A cidade de Arapiraca. A área litorânea do litoral norte e litoral sul. E aqueles locais de eventos. Então acredito sim. Quanto mais eventos nós tivemos. Quanto mais eventos nós entendemos que está havendo esses eventos. A gente vai fazer sim um trabalho para tentar atingir essa população. E tentar principalmente garantir a qualidade de vida das pessoas. Garantir que não ocorra sinistro de trânsito. Que é exatamente a nossa intenção. Nós queremos evitar mortes no trânsito. E feridos graves no trânsito. Essa é uma verdadeira epopeia. Que a gente precisa evitar. Marcos Firma. Você. Também o Tenente Coronel Eduardo Alex. Toda essa equipe. Devotada. Dedicada. A termos precauções. A termos conscientização. Para termos verdadeiramente. Nesse ano 2024. A paz no trânsito em Araújo. É importante que se diga que a gente tem. Essa equipe. Tem esse apoio. Do presidente do DETRAN. Do gerente. Que é responsável por essa área. Que é o Tenente Coronel Alex. A gente tem todo esse tipo de apoio. De toda a diretoria do DETRAN. Para a gente conseguir isso. É importante. Que todos. Veja. A nossa. A nossa. O nosso trabalho. Como um trabalho. Ao lado da sociedade. Nós estamos fazendo trabalho. Para a sociedade. Não nos interessa punir. Punir. É em último caso. E eu espero que a gente siga assim. Tanto nesse mês agora. Que é o mês do. Da operação verão. E a gente chega até depois do carnaval. Com números sempre. Vamos dizer assim. Satisfatório. Nenhuma morte no trânsito. É interessante. Nenhuma. A gente tem que evitar todas. Mas enquanto a gente puder diminuir. Esse número de mortes. Nós estamos. Estaremos fazendo esse trabalho. Para poder atender a toda a sociedade. Infelizmente. Ainda estamos tendo a tristeza. De noticiar. Mortes. Acidentes graves. Nas vias. E nas rodovias. Mas claro. As estatísticas. Estão demonstrando. Que essa conscientização. Que o esforço do DETRAN. Tem resultado. É positivo. Temos diminuído muito. E consideravelmente. O número de acidentes. Em todos os quadrantes. De Alagoas. E do Brasil. Parabéns do DETRAN. E a gente tem que seguir a risca. E ter respeito. Acima de tudo. A vida e a paz no trânsito. Com essas orientações. Planejadas. Para você. Para sua família. Pelo DETRAN Alagoas. Com as imagens. De Chico Nogueira. Aqui do DETRAN. Fernando Palmeira. Para a TV Mar. Da organização. Arador de Melo. No canal. 525 NET. Claro. E a gente segue. Convido a Erlana. Hoje. No TV Mar. Muito obrigado. Fernando Palmeira. E gostaria. Que o Chico Nogueira. Ele está nos ouvindo. Lá no DETRAN. Mandasse um forte abraço. Para esse homem de bem. Rapaz. O Sérgio. Esse daí. Foi o examinador. Na minha primeira habilitação. E nós estamos tendo. Esse reencontro. Hoje. Aqui na TV Mar. Um abraço. Para o Sérgio. Um respeito. E admiração. Por esse grande profissional. Que hoje também. Tem garantido. A vida de muita gente. Com essas ações. Realizadas pela Lei Seca. Você que bebe. E fica querendo peitar. A Lei Seca. Não adianta meu irmão. Vai parar. Na central de flagrante. Se continuar. Com essa insistência. Vai ter que pagar. No mínimo. No mínimo. Uma multa. Muito grande. Para poder ter. A sua carteira. Suspensa. E ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo. Nesse trabalho. Ainda passar pelo constrangimento. Estamos. Não colocando. Na balança. Nem o fato. De você também. Poder matar as pessoas. E matar você mesmo. Então. Muito cuidado. Seja coerente. E responsável. Porque a Lei Seca. Está na rua. Para poder garantir. A segurança. E mostrar. O trabalho forte. Do Estado. Para poder combater. Esse tipo de crime. E você. Infrator. Não queira peitar. Não. O recado está dado. Tá certo? Bom. Depois da participação. Do Fernando Palmeiro. Ao lado do Chico Nogueira. Lá direto do Detran. Na parte alta. Aqui de Maceió. Nós mostramos. Agora há pouco. O veículo. Que foi recuperado. Com a ação da polícia. Mas através da denúncia. Que você acaba contribuindo. Para esse tipo de ação. Graças ao disco e denúncia. No 181. O veículo foi recuperado. Então não custa nada. Nesta prestação de serviço. Reforçarmos o trabalho. Que a TV Mar. Já vem desempenhando. Ao longo de vários anos. Mostrando. Através desse. Mecanismo. Tão importante. Que é a comunicação. De que o disco e denúncia. É uma arma. Para que você possa também. Ajudar as autoridades. A buscar. Como foi dessa forma. Que a polícia conseguiu recuperar. Agora há pouco. Esse veículo. Em uma loja na serraria. Que passou por todo esse processo. Que é no mínimo. Constangedor. Que deixa muita gente. Ainda naquele clima. De muita apreensividade. Aquelas. Aquela coisa toda. De deixar um empresário. Num clima de incerteza. Mas a polícia. Através do disco e denúncia. No 181. Conseguiu fazer esse trabalho. E um trabalho. Que o cidadão contribuiu. Então parabéns. A polícia. E parabéns a você. Que através do disco e denúncia. Contribuiu. Para que o veículo. Fosse recuperado. Nós vamos agora. Continuar aqui. O TV Mar News. Nesse segundo bloco. Eu tenho o prazer. De receber o advogado. Bruno Calado. Ele tem como tema. Em sua participação. Hoje. A saidinha temporária. E seus problemas. Vamos entender mais. Em mais um. Penal News. Aqui na nossa TV Mar. Doutor Bruno Calado. Que prazer meu amigo. Chega. Tudo bem? Como é que andam as coisas? Tudo bom? Parabéns. Nós aí. Inicialmente. Estamos nos preparativos. Para receber aí o herdeiro. Mande para a doutora Natália também. Toda a nossa estima aqui. Respeito. E muita saúde. Para o Miguel. Que está chegando aí. Verdade. Um tema muito importante. Esse. Saídinha temporária. E os problemas. Mas inicialmente. Para que o nosso telespectador. Possa entender. O que é a saídinha temporária. Doutor Bruno. Bom dia Viderlan. Agradeço as felicitações iniciais. Um prazer imenso. Estar aqui com todos vocês. Nesse primeiro. Penal News. De 2024. E que possamos dar continuidade. Durante todo esse ano. Assim como nos anos pretéritos. Com muita informação. Alimentando a todos os telespectadores. Com informações cruciais. A prevenções. E punições. Acerca do direito penal. E áreas afins. Então. É um prazer enorme. Estar iniciando mais um ano. Com todos vocês. Ao passo em que. Desejo a todos. Um feliz ano novo. Repleto de muita saúde. Muita paz. Sobretudo. Porque é algo. Antagônico. Ao que o crime traz. É a paz. Então. Eu desejo muita paz. E pouquíssimos. Acontecimentos criminosos. Aqui. Que vitimem pessoas de bem. Então. Trazemos. Ao primeiro programa. De 2024. O tema. Saídinha temporária. Temporária. E suas problemáticas. Suas consequências. Suas positividades. Também. Mas sobretudo. Um conceito inicial. Do que é a saídinha temporária. Muitos ouvem falar. Mas poucos. Sabem. O que. De fato. É a saídinha temporária. E como ela funciona. Primeiramente. É necessário. A gente deixar claro. Videlano. Que a saídinha temporária. Ela é um benefício. Ela é um benefício. Ela é um benefício. Trazido pela LEP. Que é a Lei de Execuções Penais. Certo. Então. A saídinha temporária. Ela não abarca. Aqueles criminosos. Que estão presos. Em regime fechado. Por exemplo. Estão. Com a liberdade privada. Num Baldo Mero Cavalcante. Num Seridião Duval. Num Presídio de Segurança Máxima. Não é bem assim. Que a saídinha temporária. Funciona. É um benefício. Trazido por lei. Do qual. Possui certos requisitos. Para que aconteça. Por exemplo. O preso. Ele deve estar cumprindo pena. Em regime semiaberto. Temos três regimes. Para cumprimento de pena. O regime aberto. Regime semiaberto. E o regime fechado. Em rápida síntese. Videlano. O regime aberto. Para sentenças penais condenatórias. De crimes. Com até quatro anos. Certo. Semiaberto. De quatro a oito anos. De pena. E fechado. Oito anos em diante. Então. A saídinha temporária. Ela abrange. Esses presos. Sentenciados. Com pena. De até oito anos. Acima de quatro. Até oito. Né. Porque obviamente. Quem está cumprindo pena. Em regime aberto. Não precisa da saídinha temporária. Porque já está. Circulando. Nas ruas da capital. Nas ruas dos interiores. Enfim. Então. Esses presos. Que cumprem pena. Em regime semiaberto. São detentores. Do direito. Da saídinha temporária. Mas. Esse direito. Da saídinha temporária. Ele tem que ser. Cumulado. A outros requisitos. Por exemplo. O bom comportamento. Então. O preso. O reeducando. Ele tem que ter. Bom comportamento. Carcerário. E para isso. É emitido. Um relatório. Carcerário. Para quando. For solicitado. Essa saídinha temporária. É. Afim de elucidar. Se aquele preso. Ele tem um bom comportamento. Se ele é uma pessoa tranquila. Dentro do sistema. Se ele está cumprindo. Se ele está. Se ele está cometendo. Faltas. Disciplinares. Se ele está respondendo. A procedimentos administrativos. Disciplinares. Enfim. Então. Tem fatores impeditivos. Para gozar do benefício. Da saídinha temporária. Certo. Então. A saídinha temporária. Em suma. É esse benefício. Concedido. A alguns presos. Mediante esses requisitos. Cumprimento de pena. Em regime semiaberto. Bom comportamento. Certo. Não reincidência. Não cumprimento. De crimes hediondos. Enfim. E para isso. Também. É necessário. Que o reeducando. Já tenha cumprido. Ao menos. Um sexto da pena. Um sexto da pena. Se por exemplo. Ele foi sentenciado. Em seis anos. De prisão. Em regime semiaberto. É necessário. Que ao menos. Ele tenha cumprido. Um ano. De prisão. Ao menos. Um ano. Nesse regime semiaberto. Então. A saída temporária. É esse benefício. Não concedido. A todos. Mas. A reeducandos. Que cumpram. Os requisitos. Trazidos. Estabelecidos. Pela lei. De execuções penais. A lei obriga. Para a saída temporária. O uso de tornozeleira eletrônica. Por exemplo. Doutor Bruno. Ou isso é uma questão. De quem julga. O processo. Fica muito mais. Para aquilo. Que o juiz. Determina. Se ele pode sair. Temporariamente. Com a tornozeleira. Ou sem a tornozeleira. Não. Não necessariamente. O preso. Que é detentor. Do benefício. Da saída temporária. Ele usa. Tornozeleira eletrônica. Tornozeleira eletrônica. Ou monitoramento eletrônico. Ela é uma medida cautelar. Diversa da prisão. Muitos. Que estão cumprindo pena. Tem a tornozeleira eletrônica. Para ser controlado. O seu perímetro. De caminhada. De frequência. Etc. Né. Mas nem sempre. Até porque. Não teríamos. Tantos equipamentos. Para abarcar. Quem. Teria o direito. Da saída temporária. Então. Nas condições impostas. Pelo juiz. O juiz. Ele estabelece. Por exemplo. Proibição de frequentar bares. Né. Proibição de frequentar prostíbulos. Por exemplo. Enfim. Outras proibições. Que o preso. Que está. Ganhando aquela confiança estatal. Ele deve. Cumprir a risca. Sob pena. De ter um mandado. De prisão. Expedido novamente. Caso ele descumpra. A data prevista. Para o retorno. Daquela. Daquela. Saídinha temporária. Enfim. Ele vai ter graves consequências. Se descumprir qualquer medida. Imposta pelo juiz. Afim de que ele. É. Tem essa saídinha temporária. Efetivada. Quais são os problemas. E as consequências. Para a saídinha temporária. Doutor Bruno. Veja bem. Vida lá. Mídia vem noticiando. É. Com frequência. Crimes cometidos. Por. Reducandos. Que gozam da saídinha temporária. Né. E aí. Voltam a delinquir. Na. Na sociedade. Veja só. Qual é o principal. O principal. A principal intenção. Da saídinha temporária. Reinserir aos poucos. Gradativamente. Aquele. Reducando. Para a sociedade. Porque depois do regime semiaberto. Ele vai para o regime aberto. E estará. Entre nós novamente. Sendo devolvida a sociedade. Exatamente. É uma espécie de desmame do sistema carcerário. Essa é a. É a finalidade principal e crucial da saídinha temporária. Então esse desmame da saídinha temporária. Né. Ele acaba causando problemas para aqueles criminosos que já estão contaminados. Né. Com a reincidência. Contaminados. Com a vontade de delinquir novamente. E assim vem sendo noticiado pela mídia. Videla. Tivemos a nível nacional. A chocante notícia de um policial que foi baleado na região da cabeça. E essa pessoa. Esse. Esse criminoso que o baleou. Estava gozando do benefício da saídinha temporária. Furtaram. Roubaram um veículo. Né. E aí o veículo. Me parece que tombou. E aí eles fugiram a pé. Fugiram correndo. Foi quando dois policiais empreenderam. É. Na fuga desses dois criminosos. Quando um deles. Acabou sendo baleado. Né. Isso é um absurdo. Porque. O preso que estava gozando dessa. Desse benefício da saídinha temporária. Foi ele mesmo. É. O sujeito. Me foge a memória agora o nome desse sujeito. Tem 30. Tem 33 anos de idade. Inclusive está internado. Porque. Também. É. Recebeu. Um disparo. Acho que na região da perna. É. Mas nada comparado. A morte do policial. É. Como dizem. Pessoas do bem. Né. Pessoas de extrema direita. Pessoas que zelam pela polícia. Por exemplo. Dizem que preferem. Mil. Bandidos mortos. Do que um policial morto. Né. Policial. Dentro de sua razão. Então. É isso que acontece. Era muito melhor. O Viderlan. Aqui falando. Que o policial. Tivesse sobrevivido. A uma troca de tiros. Como essa. Infelizmente. Ele veio a falecer. É uma imagem realmente. Muito triste. Né. E como nós estamos aqui. Falando sobre. A saidinha temporária. Doutor Bruno. E a ideia. Da sua participação. No penal. News. É prestar esclarecimentos. E trazer a informação. Levar a informação. Com conhecimento técnico. Jurídico. Com a capacidade profissional. Que o senhor exerce. Vamos falar um pouquinho. Sobre essa questão. De saídinha temporária. Mas. No comparativo. Do chamado. Induto de Natal. São. Relações. Diferentes. O induto de Natal. Ou. Também. Se aplica. Para pessoas. Que estão. Em cumprimento. De pena. Em regime. Semiaberto. Doutor Bruno. Veja bem. Vila. Uma ótima pergunta. Existem outros benefícios. Além da saídinha temporária. Induto. Anistia. Graça. São benefícios. Também. Trazidos pela lei. Claro. Cada um deles. Com os seus respectivos requisitos. São comparativos. Por quê? Porque. Eles. Acabam possuindo uma liberdade. A pessoa que está reclusa. A pessoa que está cumprindo uma pena. Acaba tendo essa possibilidade. De adentrar uma liberdade. Seja ela temporária. Ou não. Sabemos que induto. Anistia. Ou graça. Tem deles. Institutos deles. Que preveem uma liberdade permanente. É uma perdão. Uma espécie de um perdão judicial. Ao contrário da saídinha temporária. Que como o nome já sugere. É temporário. Né. Por um curto intervalo de tempo. Em datas festivas. Em datas comemorativas. Os reeducandos. Eles. São detentores desse benefício. Claro. Cumpridos aqueles requisitos. Geralmente. Vila. Em dia dos pais. Em dia das mães. Natal. Certo. Entre outras festas. Dia de finados. Também. Para. Gozar dessa liberdade temporária. E depois. Dar cumprimento. Voltar. Dar cumprimento. A pena. Sentenciada. Veja. Viderman. Que antinomia. A saídinha temporária. Ela às vezes. Acaba impondo. Dia dos pais. Tivemos recentemente. Alexandre Nardone. Gozando do benefício. Da saídinha temporária. No dia dos pais. O cara. Que foi acusado. Foi sentenciado. Por ter assassinado. A própria. Filha. Exatamente. E foi gozado. A saídinha temporária. No dia dos pais. Então. Às vezes. A saídinha temporária. Ela traz uma antinomia. E por isso. Gera. Indignações. Aos olhos. De quem. Não conhece. Todo. O teor da lei. E aí. Alguns juristas. Inclusive. Batendo de frente. De alguns posicionamentos. Políticos. Eles defendem. A saídinha temporária. Alegando. Que essa saídinha. É justamente. Esse desmame. Penitenciário. Esse desmame. Carcerário. Que o réu. Ele merece. Ser. Aos poucos. Reinserido. Ressocializado. Para ser de volta. Depositado. A sociedade. E continue. A sua vida. Sem delinquir. Novamente. Então. A saídinha temporária. Tem esse cunho. E por isso. As autoridades judiciais. Alguns juristas. Outros. Nem tanto. Mas alguns juristas. São defensores. Cruciais. Do instituto. da saídinha temporária. Doutor Bruno Calado. Muito obrigado. Pela sua participação. Em mais um Penal News. Com esse tema. Que ficará disponível. Também. No canal da TV Mar. No Youtube. Pelo portal. Gazeta Web. Pelo aplicativo TV Mar. E durante o dia. Também. Em nossa programação. Tá certo. Doutor. Viderlan. Eu agradeço. Mais uma vez. Mais uma terça-feira. Ao lado de todos vocês. Esse ambiente. Que me deixa. Com muita leveza. Bem à vontade. Para trazer essas informações. A todos vocês. Agradeço a você. E mando um abraço. Um forte complexo. Em todos os telespectadores. De a TV Mar. E assim. Nós vamos. A um rápido intervalo. Na volta. Teremos muitos. Outros assuntos. No terceiro. E último momento. Deste TV Mar News. Com a participação. De Arnaldo Ferreira. Edvaldo Júnior. Moza Luna. Teremos o corte. Do canhão podcast. Que vai ao ar. Às 10 da noite. Nesta terça-feira. Aqui na programação. Da TV Mar. Tudo isso. Daqui a pouco. Depois do intervalo. Voltamos já. Tchau. 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 Tchau.